Isso é Vitorinha. Brincadeira. Gente, 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 gente. Camille e Vitória. A Vitorinha, mais conhecida como Vitorinha. Camille e Vitória, conhecido como Vitorinha? Ih, Camille. Já te tiraram o Camille, já virou a Vitorinha. Só a Vitorinha. Ah, meu Deus do céu, mas Vitorinha... Vitorinha, tô desconfiado que tu já passou por um montão de agulhado. Já. Leva a mão. Ela nasceu prematura? Só tem que chegar um pouco. Ela é prematura. Ah, é? Sim. Ela nasceu com quantos meses? Seis e pouquinho. Ei, você era pequenininha, cara. Ela cresceu. Meu Deus do céu. Ela saiu quinta-feira do hospital. Ah, é? Saiu quinta-feira agora. Ah, ela ficou esse tempo todo depois que nasceu no hospital? Não, não. Ela ficou dois meses. Uhum. E agora ela foi por conta de bronquiolite. Sim. É. Aí saiu... No caso, ela tem quanto? Qual a idade dela? Quatro meses. Você tem quatro meses, Vitorinha. Meu Deus, gente. Vocês que estão aí, vocês estão dando pra vocês verem. Mas olha o tamanho da mão de Vitorinha. Uhum. Olha só, ó. Ó. Ó a mão de Vitorinha. Ei, Vitorinha. Que que é isso? Meu senhor. Meu senhor. Olha, Vitorinha já passou por as agulhas, viu gente? Eu vou tomar todo o cuidado do mundo para eu não maltratar essa criatura. Ela vai chorar. Uma das coisas que eu vou tentar nela vai ser uma técnica de gotejamento. Então eu vou pegar minha agulha, tá? Aqui, ó. E eu vou quebrar minha agulha, tá? Quebra a agulha aqui num golpe só. Opa. Tem que ver se ela ficou boa, se eu ver. Tem que olhar o buraquinho da agulha. Pam, 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 pam. Tá bom. Beleza. Eu vou passar pro lado de lá. Embora minha câmera tá ali focando. E olha lá que o medo dela caiu. É. É. Não vai cair nada, né, Vitorinha? Hum. Não vai, Vitorinha. Tudo vai cair não, Vitorinha. E que fogo é esse? É que ela já tá aqui. Que que é isso? Eu acho que segura a mão dela. Fala. Já estou tão acostumada a ser furada. Hum. Aguenta aí, Vitorinha. Para de frescor, hein. Quer dizer que ela já sabe. Segura aqui. Ela tem. Ela tem. Ela já tem. Ela já sabe. Ela já foi tão furada. Olha ela reagindo. Uhum. Olha ela reagindo. Eu não posso apertar isso aqui não pra me machucar ela. Uhum. Olha ela reagindo. reagindo para não se machucar. Oh, Deus. Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Deus. Chega aqui, Deus. Chega comigo. Não. Chega comigo, Deus. Deus. Ó, vou fazer aqui uma coisa que eu brinco chamando de gravatinha. Essa técnica aqui de segurar a mãozinha aqui. Gravatinha. Deus, chega aqui, Deus. Faz comigo, não. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda, Deus. Me dê essa coleta. Mostra para esse povo aí que está junto comigo aí. Que eu vou conseguir fazer isso aqui sem machucar, Deus. Mostra, Deus. Mostra pra mim. Mostra pra mim um caminho, Deus. Mostra pra mim. Mostra, Deus. Mostra pra mim. Mostra pra mim um caminho. Mostra pra mim. Eu quero de primeiro. Eu quero uma só, Deus. Eu quero só uma furada, por favor. Por favor, Deus. Isso aqui é o mínimo possível que ela tem. Titia já tá nervosa. Titia não gosta de sangue, não. Titia não servia pra vampira. Titia não gosta de sangue, não. Titia, você não serve pra ser vampira, não. Titia. Você já chegou com medo? Titia já chegou com medo? Dei a gente furar a Vitorinha. Vitorinha nem... Nem veia, nem... Ô, mãe. Olha isso. Que rima. Ô, Vitorinha. Cadê tua veia, Vitorinha? Vitorinha, Vitorinha. Cadê tua veia, neném? Sua veia sumiu. Não vem que não tem. Eita, meu Deus. Deus é bom mesmo. Deus faz cada ano comigo. Cada dia que eu cheguei, tem um desafio. Ai, hoje é o desafio da Vitorinha. Ô, Vitorinha, você vai ser o meu desafio de hoje. Tomara que você cresça sabendo que eu não te machuquei no dia de hoje, meu Deus. Meu Deus. Vitorinha. Ô, Titia. Tá ali. Olha a mão do Vitorinha aqui. Ué. Ih, se eu baixar esse negócio aqui. Isso aqui tá muito ruim. Ah, ah. Quero ver a mão do Vitorinha. Olha a mãozinha dela aqui, ó. Hum, claro. Meu público quer ver, né, Vitorinha? Olha a parola de pescoço. Ai, ela puxa, gente. Como que ela puxa? Ela aporta força danada. Ô, mamãe. Aqui, mamãe. Toma, mamãe. Aqui, mamãe. Vitorinha. Saiu pra passear. Só não sabia que ia levar uma furadinha. Ô, mamãe. Olha, olha, olha. Olha, vou furar a Vitorinha. 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 Levou uma furadinha. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Ô, mamãe. Ô, mamãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus do céu. Que chegou pra me ajudar. Eu furei a Vitorinha. Eu furei sem machucar. Vitorinha. 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 Eu não vou te machucar. Aqui tá coletando aqui. Tá caindo aqui dentro do topo. Espero conseguir tudo que eu preciso. Ô, Deus. Mostra aí, Deus. Oh, Deus do céu. Tudo poderoso. Olha, Deus. Olha, no gota a gota. Mas eu vou conseguir. Deus está aqui. Amém. Deus é poderoso. Deus não deixa eu machucar uma criança. Começar minha segunda-feira com alegria. Vitorinha. Mas vai ter todo mundo aí que tá doendo. Fala pra eles aí. Fala. Nem doeu. Fala, Vitorinha. Fala pra eles, Vitorinha. Tá vendo, Vitorinha? Mamãe falando que é a primeira vez que você não chora, Vitorinha. Gente, gente, gente. Venha ver aqui o que está acontecendo. Vitorinha. E vai pra casa feliz. Aqui no gota a gota. Olha isso aí, gente. É a tranquilidade. É a paz. É você vir com amor pela sua profissão. E você enxergar através dos olhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é você se enxergar através dos olhos de Deus. Eu não sou evangélico. Eu sou pastor. Não sei nada, mas... Eu acredito que Deus... Deus se faz presente. Aleluia. Amém. Sério. Eu acredito mesmo. Aleluia. Porque eu poderia ter chegado aqui e poderia ter sapecado a agulha nela. Eu poderia ter iniciado meus dias sem ter falado em Deus. E eu não fiz isso. Então... Deus vê. Deus vê. Deus vê. Deus me dá luz. Eu não sou melhor do que ninguém. Aleluia. Entendeu? E acho que isso até é muito... Não sei nem que palavra que eu vou usar pra ficar falando aqui. Oh, Deus me ajuda. Mas é porque, sei lá, eu acho que Deus me ajuda. Ele é contigo. Eu acho que Deus me ajuda. Eu acho. Por mais que... Pô, o cara é bobo. Mas é que Deus vai parar tudo aí em cima pra ajudar ele. Tanta gente pedindo ajuda a Deus. Poxa. Tem tanta gente pedindo ajuda a Deus. Mas sei lá. O que eu posso fazer se eu acredito que ele me ajuda? Ah, Senhor. Eu acredito. Ah, vou te pedir um favor. Pega aquela tampa. A tampa aqui roxa. É... Vou te fazer o seguinte. Pra não te atrapalhar nada. Pra também, pra você não manter contato aqui com o sangue. Eu vou te pedir pra você... Não. O tubo você vai me dar. Eu não quero que você tenha contato com nada aqui. Só eu. É... Aqui eu vou pedir só pra você apontar a tampa em cima do tubo. Não precisa você ter medo. Você só aponta a tampa em cima do tubo. E o resto eu fecho. Só aponta ela. Não. Só botar ela aqui em cima. Não sei fazer ela não. Só botar ela. É... Só botar em cima. Isso. A boca dele. Isso. Já tá bom. Tá bom. Tá bom. Isso. Já tá bom. Eu vou continuar tirando aqui. Eu tô indo outro tubo. Tô botando mais porque eu preciso de dois tubinhos dela. Se eu não conseguir os dois tubinhos tudo bem. Mas tá vindo. Continua vindo. E ela continua aí maravilhosa aí ó. Continua quietinha aí. E eu tô segurando nela aqui. E vocês que estão acompanhando o vídeo aí vão acompanhando. Que é a forma de você fazer uma coleta. No gota a gota. Aqui. No gotejamento. E você vai girando seu tubo aqui. Pra não dar. Nenhum tipo de emolice nele tá. Olha lá. Tá gotejando. Tá do mesmo jeito. Eu tô. Eu fiz uma gravatinha aqui na mãozinha dela. Aí. Show de bola. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando né. Porque as vezes eu apertei um pouquinho a mão dela. Uhum. Fui tampar o tubo aqui. Aí ela se sentiu incomodada. Uhum. 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 Tá indo bem gente. Olha só. A coleta dela tá indo na tranquilidade. Eu tô realizando aqui um gotejamento. Tô evitando de toda maneira aqui movimentar. Tá. Eu já coletei um tubo. Eu preciso coletar dela dois tubos com a DTA. Tá. Essa. Esse exame aqui dela aqui consiste. E fazer com dois tubos com a DTA. E eu tenho que tomar todo cuidado aqui. Pra não emolizar. Pra não. Não coagular. Toma coletinha tranquila. Tranquila. Eu já tô acabando. Acabando. Eu tenho certeza. Eu já acabei. Tá. Eu só tô colocando mais aqui. Porque. Pra fazer tudo bonitinho mesmo. Mas eu já acabei. Tá. Eu já acabei. Acho que eu vou até. Tá tudo tranquilo aqui. Até parar. Tá. Iguaneta. Temorada aqui. Senão daqui a pouco. É Vitorinha. Vitorinha vai reclamar de mim. Puxa aqui essa borrachinha aqui. Esse treco aí. Puxa devagarinho. Ih. Ela tá até solta. Tá até solta. Tá até solta. Que isso? Vamos tudo com calma. Vamos tudo com calma. Vitorinha. 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 Só segura aí em cima do algodão. Não o algodão mesmo. Só apertar o algodão. Tá apertando o algodão? Uhum. Aqui vai. Fujar o algodão. Fujar aí. Tá saindo perto de Vitorinha. Gente, a coleta de Vitorinha foi realizada. Tá? Foi com tranquilidade. Fiquei perto aí em cima pra explicar. Fiquei perto aí em cima pra explicar. No canal. Desce a moral aí pro canal. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Outro. Pera aí. Vai deixar a roupa limpar ela. Tá saindo muito sangue. Não. Não pode tirar não. Não pode tirar. Tem que deixar superar um pouco. Porque foi. É muito. Muito fragilzinha né. Então. Eu acertei na veiazinha dela. Você vê que ela tem um vazio. Mas eu acertei no vazio dela. Graças a Deus. Deus foi. Deus foi. Não. Deus é maravilhoso. Deus é. Deus é força. E aí eu acertei. Então agora nós temos que aguardar para ele estampar. Enquanto isso eu vou adesivar aqui os tubinhos dela. O que é isso que é? Mãe. Ó mãe. Ô mãe. Ô mãe. Ô mãe. Ô mãe. Ô Cécia, o quilométrio. Olha como é que tá crescendo na fila dela. Porque não tinha nada, né. Não tinha nem um filinho. Agora eu tenho um monte. Ai que ó glória. Bom, você nem precisa ouvir a mãozinha dela Tá tudo bonitinho Tirou a sua parte, tirou a minha Tirou tudo Tirou tudo Né, Vitorinha? Olha, gente, a mãozinha de Vitorinha Que mãozinha pequenininha, meu Deus do céu Olha, Vitorinha Sua mão pequenininha Vitorinha Ela tá se aborrecendo Tá se aborrecendo É, porque tá pegando as mãos dela Ela não gosta Ela não gosta que ela Nem a mão nem o teu É, não quer Que os outros andam masticando ela Ih, para de reclamar comigo Para de reclamar comigo Pode parar Peraí que eu vou fazer um prato Mas é isso aí, tá, gente? Vocês têm a fé Vai dar tudo certo Os exames dela Vai dar tudo certo E vocês vão ter a vitória Que vocês esperam Assim eu acredito também Que vocês podem ter essas vitórias Olha, gente, tem dodói não Não adianta ninguém pensar Que eu deixei o dodói Que não tem dodói Não sei nem onde tá o furo Em Vitorinha Entendeu? Tá aí, ó Na entrega Pedir a vocês aí Para curtir os vídeos Curtir o canal Namorar aí para o canal Que a gente tenta fazer o melhor Que a gente pode E vocês, o que vocês vão dizer? Muito obrigada Eu gostei Eu gostei Claro que vocês gostaram Você mesmo estava preocupadona Com medo de se machucar Entendeu? Então vocês gostaram Eu fico feliz que vocês gostaram E pedi a vocês aí Para compartilhar aí Eu vou passar para você O nome do canal Esse canal aí É o canal Treme Trem Tá? É o canal que tem esse vídeo aí O canal chamado Treme Trem Like, like É o canal só de beber Isso aí, gente Obrigado